E hoje eu inicio o programa com o infectologista Dr. José Wilson. Vamos ver se eu acerto aqui. Zangirolami, é isso? Bom dia. É melhor levar na brincadeira porque não é um sobrenome muito fácil de falar. Todo mundo tem dificuldade. E nós vamos falar sobre a dengue, que é uma coisa que está impressionante. Tem aumentado muito, não é, doutor? Então, a dengue, sempre a gente soube que ela tem esse comportamento. Alguns anos ela tem poucos casos, mas de tempos em tempos vem essas epidemias mais explosivas, como aconteceu esse ano. Esse ano? Aconteceu em 2016 e em outros anos mais para trás. Tudo depende do clima, então mais calor, menos calor, mais chuva, menos chuva. E depende do tipo do vírus que está circulando. Quando muda o tipo do vírus, aumenta o número de casos. Foi o que aconteceu esse ano. E qual é o clima que a dengue mais aparece? É o verão, né? É o nosso verão. Chuva e calor. Porque isso aumenta aquelas coleções de água que se formam nos vasos, que se formam nos entulhos que ficam parados, que se formam nas lares, enfim. Aquela água parada com o calor é o território para que o Aedes pouze lá e ponha suas larvas e se reproduza. Então, com a reprodução do Aedes, você vai ter mais mosquito circulando, mais chance de transmitir a doença. Essa estação que a gente está entrando agora, esse friozinho, diminui, mas ainda tem casos de dengue, né? Não, os números diminuíram bastante. Depois que o frio entrou, a gente percebeu uma queda muito acentuada no número de casos. Isso aconteceu em todos os outros anos. Então, a entrada do nosso inverno, que costuma ser seco, mais seco do que frio, é suficiente para atrapalhar a reprodução do Aedes. E o Aedes adulto, ele vive pouco tempo, ele vive 30 dias. Então, uma vez que para a reprodução em 30 dias, já não tem mais Aedes em quantidade suficiente para circular, para manter o ciclo da doença. Bom, explica um pouquinho, então, o que vem a ser a dengue, já se sabe que ela é transmitida por esse mosquito. Toda pessoa que é picada, desenvolve a doença ou não? Não. Existem várias coisas que podem influenciar você desenvolver ou não a doença. Existem quatro tipos de vírus, um, dois, três e quatro. Se você já teve dengue em qualquer momento da sua vida, por qualquer um desses quatro sorotipos, e foi picado por um Aedes contaminado com o mesmo sorotipo, você não fica doente. Você fica imune. Certo. Porém, você fica vulnerável aos outros que você ainda não teve. Então, esse ano, a gente viu muitas pessoas que tiveram dengue em 2016, que foi uma grande epidemia, e voltaram a ter dengue agora, porque em 2016 foi o tipo 1 e agora foi o tipo 2. Isso nós já sabemos por exames de laboratório. Bom, e é verdade que quando a pessoa tem a dengue pela segunda vez, ela é mais grave, pode ser uma dengue hemorrágica? Como é que é isso? Na verdade, isso é uma meia-verdade. De fato, quando você contrai dengue pela segunda vez, aumenta o risco de ser uma forma grave, mas aumenta para 2%. Então, não é um aumento assim... Ah, não é porque a pessoa pegou e foi pegou de novo, vai ficar em pânico, então. As pessoas ficam apavoradas quando tiveram dengue, pegam dengue de novo, achando que agora não tem como fugir. Agora, nossa. Na verdade, sim, tivemos casos muito graves, mas dentro dessa proporção que eu estou te falando, né? A maioria dos casos tem apresentação mais leve, alguns uma apresentação moderada, e a minoria vai ter as formas mais graves da doença. E pode acontecer, ao contrário, a pessoa nunca teve dengue e ela tem pela primeira vez e pode ser uma dengue grave? Também pode, mas a chance disso acontecer é 10 vezes menor, é de 0,2%. Nós não sabemos explicar muito bem por causa disso, talvez a pessoa tenha sido infectada alguma vez e não manifestou a doença, alguma outra coisa interferiu. Mas você pode ter dengue grave nunca tendo tido dengue antes. Quando a gente fala dengue grave, é a dengue hemorrágica? É, foi mudado a terminologia. A Organização Mundial da Saúde, em 2015, numa reunião de especialistas, resolveu mudar de dengue hemorrágica para dengue grave, porque as formas graves da dengue podem ser as formas hemorrágicas e algumas outras que não sangram. E que é grave do mesmo jeito. E que é grave do mesmo jeito ou até mais. Às vezes tem inflamação do cérebro, às vezes tem inflamação do coração. E que também pode levar a óbito também? Até mais grave do que a própria hemorrágica. Então, eles resolveram mudar a terminologia. Certo. Ao invés de a gente falar dengue grave, a gente fala agora... Desculpa, ao invés de falar dengue hemorrágica, a gente fala dengue grave. Mas a gente tem que admitir que a palavra dengue hemorrágica já está incorporada no... Na população toda. Na população. Eles não entendem de outra maneira. De outra forma. Bom, então explica para a gente quando é que você acaba tendo uma dengue grave ou hemorrágica. Foi o mosquito que picou? A coisa se agravou? Como é que é isso? Então, esse é o grande problema da dengue. Quando você é infectado, depois de alguns dias, geralmente 5, 7 dias, você pode ou não manifestar a doença. Quando você começa a manifestar a doença, todos, 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 todos que vão manifestar a doença, não vão dar sinais de gravidade no início. Então, todos vão estar com a mesma apresentação. Certo. Ao passar dos dias, geralmente em torno do quarto para o quinto dia, é que pode ocorrer ou não o agravamento. Então, você vê o paciente um dia, ele está em determinado estado. Certo. Você vê ele dois dias depois, um dia depois, 12 horas depois, e o quadro dele deteriora de uma forma assim, inexplicável. Certo. E não acontece com todos, acontece com a minoria. Então, o que nós temos que fazer quando atendemos um paciente com dengue, é manter esse paciente sob vigilância, orientar a família de quais são as manifestações que sugerem um agravamento, nós chamamos de sinais de alerta. Certo. E fazer a reavaliação periódica desse doente durante aquele período de sete dias, que é o período mais vulnerável da doença. Agora, a pergunta. Por que ela pode agravar? Existe um porquê? Existe. Por exemplo, dois pacientes estão na mesma situação da dengue. Um foi leve e o outro agravou. Por quê? É. Nós não temos como prever quem vai fazer isso, mas a explicação está relacionada à maneira como o nosso terminológico reage ao vírus. Às vezes, reage de uma forma mais eficiente e a doença não se agrava. Às vezes, reage de uma forma muito explosiva. Eu costumo brincar com meus pacientes e eu falo, é como briga de bar. Às vezes, por causa de uma conta de 10 reais, destrói o bar inteiro. Então, é mais ou menos isso. Na tentativa de eliminar o vírus, faz uma reação inflamatória tão agressiva que a própria reação acaba agravando o quadro. Isso depende da imunidade da pessoa? Não. Não tem nada a ver. Depende um pouco de já ter tido dengue antes. Depende muito da sorte e do azar. Por isso que tem que estar sempre sendo supervisionado. Sendo monitorado. Bom, deixa então um alerta para toda a nossa população dos sintomas, dos sintomas do agravamento da dengue. O que pode ser feito? A gente já sabe, mas nem todo mundo faz para a gente evitar. Eu acho que é importante falar isso. Então, quando a gente está diante de uma pessoa com suspeita de dengue, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um protocolo chamado de classificação de risco onde esse doente é avaliado de acordo com esse protocolo e ele é classificado no seu risco que vai de A, que é o mais simples, mais leve, e é a maioria, a D, que é as formas mais graves com maior risco de morte. Essa classificação de risco permite que o médico consiga manejar a pessoa conforme o seu grau de risco, se vai mandar para casa, se vai ficar em observação ou se, inclusive, vai ser internado para ser tratado. O grande problema é que essa classificação de risco pode mudar de um dia para o outro. Então, se houver uma piora clínica, a classificação muda e o manejo muda. Traduzindo, quem está com suspeita de dengue não deve se automedicar e não deve se cuidar sozinho em casa sem pedir a ajuda de um serviço médico. É muito importante passar por uma triagem médica para fazer a classificação de risco, o que é penoso numa epidemia. As pessoas que tiveram que enfrentar um pronto-socorro ou uma unidade de saúde nessa epidemia enfrentaram filas enormes, horas e horas para serem atendidos, porque essa é uma característica das epidemias. Desestrutura a rede de atendimento. E aí você tem que criar uma resposta provisória para aumentar a capacidade de atendimento enquanto a epidemia se mantém. Uma coisa que pode e deve ser feita é a hidratação, né? A hidratação é a base, o que muda é se vai ser uma hidratação por via oral ou se vai ser uma hidratação injetável só no momento ou se vai ser uma hidratação injetável contínua. E de novo, isso é decidido baseado na classificação de risco. Bom, muito obrigada pela sua participação, doutor. Prazer. Bom, muito obrigado.